Padre, os católicos podem ouvir músicas seculares, é pecado, eu gosto de forró e sertanejo. Eu também gosto, né? Eu gosto de forró, gosto de sertanejo, gosto do samba, gosto da seresta, né? Guto mesmo sabe, eu gosto disso tudo, né? Miruchô, Jorge Martins, né? Agora sim, preste bem atenção em quem está cantando e a letra que a pessoa está cantando. O problema é esse, o problema não é a música, a música boa, a música boa faz bem a nossa alma. Por exemplo, no samba, eu gosto de ouvir Martinha da Vila, eu gosto de ouvir algumas músicas de Leci Brandão, na música popular, eu gosto de ouvir algumas canções de Roberto, aliás, Roberto Carlos, eu gosto de todas, né? Roberto Carlos, né? Eu gosto de ouvir Milton Nascimento, eu gosto de ouvir Djavan no campo do forró, Luiz Gonzaga, algumas de Mastros com Leite, gosto de, de aquela banda fala mansa, não tem problema você ouvir música. Agora, música que fala de traição, de pega aqui, pega ali, de sobe, desce em cima, sobe embaixo, de safadeza, aí me poupa, me economiza um cristão escutar isso, né? Recentemente faleceu uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, uma morte lamentável, porque ninguém esperava uma coisa daquela, uma morte lamentável, eu senti muito aquela morte. Agora, o que eu fiquei triste foi de saber que muitos cristãos eram fãs de carteirinha, porque quando a gente vai analisar a música, o conteúdo da música, é motel, traição, mentira, né? Deixar o marido pra ficar com o outro. Então, isso é música que seja saudável pra nós. Uma coisa é lamentar a morte de alguém, outra coisa é virar fã de uma pessoa que só canta imundice. Tá entendendo, minha gente? Então, você como cristão católico, você pode ouvir uma música secular, desde que essa letra não fale de pecado, nem te leve ao pecado, nem te conduza ao inferno. A verdade é essa. Tem letra de música que, a dependendo de como se canta, leva a pessoa ao inferno. Então, o bom é evitar. As canções é para alegrar nossa alma, né? Ouvi uma música em Chitãozinho Chororó, ouvi uma música de, sei lá, se fosse falar nome de cantor aqui, eu passo a noite falando, né? Mas, é preciso purificar o que entra pelo nosso ouvido. Por exemplo, uma vez eu levei na minha paróquia um cantor muito conhecido chamado Ademário Pelho, meu amigo, que é baiano, nordestino, conhece Ademário Pelho. É um cantor de forró, um dos melhores cantores de forró que a Bahia conhece. E eu chamei ele pra cantar no Arraia da minha paróquia, no forró da minha paróquia. E eu mandei dizer, disse, olha, diga Ademário. Falei com o safoneiro. Diga Ademário. Ele pode cantar qualquer uma, menos essa. Aí eu disse qual era. Era uma música que dizia assim, se casamento fosse bom, não precisava que estimunha. Pra que padre? Pra que juiz? Aí eu disse, essa música, na minha paróquia, não canta. Primeiro, eu tô perguntando pra que padre? Então, pra que padre Gabriel celebrar casamento, né? Segundo, pra que matrimônio? Se casamento fosse bom, ou seja, matrimônio é coisa ruim, porque tem testemunha, porque tem juiz, porque tem padre. Então, pelo amor de Deus, eu disse a ele. Aí ele veio, cantou, foi uma festa bonita, todo mundo brincou, mas essa música não foi cantada. É preciso purificar o que entra pelos nossos ouvidos. Deu pra entender, minha gente? Eita, falou de música, o padre Gabriel vai longe, hein? Ah, eu me empolgo, eu me empolgo. Eu me empolgo. Eita, falou de música? Eu me empolgo, eu me empolgo. Eu me empolgo. Obrigado.